Vou ativar! Pula aí mano, pula aí atrás! O cara vai respirar! Pronta o soco! Vai plantar como? Apertando o F, filha da... Não dá, os caras estão mirando em mim! Não, tá! Eu estou te dando cover! Fica ativador, prontos e ativado! Tira, cara! Pesta um aliado! Tem Clemo lá! Não tem como, mano! Não tem como! Vistam aliada bem-sucedida! Vistam aliada bem-sucedida! Não tem como! Tem como! Tchau. Tchau. Tchau.